Bom, agora como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com um pico de contração e a gente vai fazer só dois bloquinhos. Um bloco de cinco repetições segurando cinco segundos, outro bloco de cinco repetições segurando cinco segundos. Então vai ser uma série de dez segurando dez segundos, dividido em dois blocos de cinco repetições. Perfeito. E segurar em qual ponto? A gente vai segurar na flexão do ombro aqui, ó. Noventa graus. Noventa graus. Nesse ponto aqui. Isso. Manter aqui. Isso, estabelecer. Cinco segundos. Continuar. Cinco segundos. Show de bola. Então são dez repetições. Aí é interessante, né? Olha só. Botamos aqui só uma placa a mais. Uma placa a mais. Por que isso? Não são só dez repetições? Tá, mas tem dez segundos de isometria. Dez segundos de isometria. Então vamos fazer uma continha rápida, já que você gosta tanto de tempo sob tensão, que é uma variável importantíssima, hipertrofia. Se nós fizermos dez quilogramas, dez repetições, vamos fazer dez repetições convencionais, três segundos, dá trinta segundos sob tensão. Perfeito? Só que nós vamos colocar mais dez segundos, que é a isometria. Então vai pra quarenta segundos sob tensão. Isso que é legal. A isometria, ela acaba sendo uma estratégia muito valiosa pra você aumentar o tempo sob tensão da série. Preservando o peso e mantendo também a qualidade do movimento. Ao invés de a gente ir lá pra vinte, vinte e cinco e correr esse risco. Claro que uma hora a gente vai precisar desses pesos mais altos também, porque a gente vai progredindo. Óbvio, né? A gente vai fazer uma série de quatro, cinco repetições. Claro, a gente vai fazer com mais peso. Até por causa do princípio do volume e intensidade, da relação entre os dois. Mas não é esse o caso agora. São dez repetições com dez isometria. Então vamos fazer isso aí que vai ser bem interessante, hein? Vai ser bem legal isso aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Isso, perfeito. Eu tenho uma subtenção. Excelente, excelente. Chegou no cinco, vai segurar cinco segundos. Vai segurar um, dois, três, quatro, cinco. Aí, excelente. Excelente, excelente. Começou no dez e foi até cinquenta e sete. Então deu quarenta e sete segundos de subtenção? É, então ficou mais até do que a gente tinha falado no exemplo, porque a minha ação muscular foi mais que três segundos. É, isso que é legal, né? Então, olha a importância de você entender o tempo subtenção. Aqui tem dez quilos. E assim, se aumentar para quinze, não vai. Não vai. Vai assim mais ou menos. Talvez depois usar aquela estratégia lá de colocar um pesinho de dois. Mas a segunda série eu vou tentar de novo com dez, manter os dez no caso. Tentar manter aquela qualidade do tempo subtenção para ver como é que eu vou para a terceira série. Mas quinze eu não vou fazer, não. Já te digo que eu não vou fazer, porque vai ser pesado. Para essa técnica vai ser pesado. Se fosse convencionalmente, dez repetições convencionais, o quinze dá para encarar. Mas com um pico de contração aqui em noventa graus ainda, complicado. Porque o peso está na frente, né? Então a lombar aqui, a escápula aqui, tudo para manter. Então tudo isso você tem que pensar. Vamos lá. Vamos ver agora então o tempo subtenção aqui que eu vou olhar no clock. Vamos lá. Começou no dezoito. Show de bola. Vem controladinho. Segura. Perfeito. Mais um pouquinho. Dois, um. Continua. Excelente. Cinco segundos com contração de deltóide a noventa graus. Mantendo a isometria. Perfeito, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Força nesse ombro aí. Segura. Legal. Três, dois, um. Bora. Termina. Aí. Ficou 42 segundos sob tensão. 42. Dá três segundos para cada ação completa, mais os dez segundos de isometria. Então, tu ficou bem no que a gente tinha prescrito. Mantendo a qualidade do movimento. Não acelerou. E sustentou durante cinco segundos. E sustentou durante cinco segundos cada bloquinho ali. Vai manter o dez? Vou manter. Vai manter o dez. Porque ainda dá para tu esticar um pouquinho o tempo sob tensão. Dá para tu esticar um pouquinho mais ainda se tu quiser. Não é uma opção. Porque três segundos já é uma velocidade bacana. Eu também vou manter os dez. Eu também. Sim. Também vou manter. Não vou aumentar muito. Deixar assim que está bem bom. Segunda série. Perfeito. Lá uma inclinadinha para frente. E foi. Sete no minuto. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Excelente. Essas foram 40 segundos. Certinho? 40 segundos? 40 segundos gravados. Perfeito. Ótimo. Três segundos de cada repetição e os dez segundos da exame. Eu vou tentar então um dozezinho. Vou botar aquele dois quilinho ali e na última vou tentar. É o último do treino. Então, eu vou tentar. É uma coisa bem interessante que eu observei na tua série. Que agora que eu fiz, eu lembrei. Esse pico de contração aqui no final, né? Porque a gente deixou 90 graus. Como a gente fez dois bloquinhos. É claro que isso você pode também modificar. Mas por que a gente fez dois blocos? Porque essa fase aqui de 90 graus manter aqui com pulia é difícil? Qual que é a tendência? Baixar? Sim. Né? Ou pra manter o peso aqui vai acontecer alguma coisa no teu punho. Ou vai manter ele flexionado ou manter ele estendido aqui pra sustentar ele pra cima. Ou segurar ele aqui. Então, bastante atenção. No pico de contração, observe duas articulações importantes. Punho, nesse exercício aqui, tá? Punho e cotovelo. Porque qual que é a tendência? A tendência é o punho se mexer. E com isso o braço subir ou baixar. E o cotovelo estender. Porque com a extensão do cotovelo tu consegue segurar mais. Flexionando o cotovelo fica mais difícil porque o ombro fica mais ativado. Vamos observar isso agora na segunda série. E na minha próxima também você observa com bastante cautela. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Show de bola. Começou no 25. Legal. Ó, veja que ele controlou a velocidade. Percebeu que ele já desacelerou automaticamente? Isso é perfil de nível avançado. Segura. Bora. Isso, certinho. 5 segundos. Vamos lá. Ó, observa bem o cotovelo dele e o punho dele. Tá, ó. Bem correto. Tá mantendo com qualidade, ó. Aí agora ele precisa da base dele pra sustentar. Vamos lá. Tá no fim. Boa, garoto. Segura. 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 Completou. Aê. Beleza. Começou no 25 que eu falei, né? É. 25, foram parando 9 lá. Então 25, 35, com 44 segundos. Já melhorou um pouquinho. Mas tu fez 40. Não acho que foi 40, né? Foi 40, 41, né? Uma coisa assim. É, acho que é. E foi pra 44. Então tu aumentou 4 segundos sob tensão. Conseguiu prolongar. E a gente sabe que esses 4 segundos foi da parte de contração e extensão. Porque a isométrica é 5, é fechado, né? Não tem como mexer nessas 5. Então a gente sabe que esses 4 segundos foi do aumento da concêntrica e da excêntrica. Provavelmente ali no primeiro bloco. Deu pra ver certinho no primeiro bloco. Ele começou aqui nas duas meninas e depois ele parou. Ele foi desacelerando aqui a excêntrica. E ali ele prolongou o tempo sob tensão. Isso favoreceu ele manter as musculaturas dele contraídas. E repetições em reserva, né? Vamos falar um pouquinho sobre repetições em reserva. Que a gente não tinha comentado ainda nessas séries. Já que nós completamos duas. A minha primeira e a minha segunda ficou muito parecida. Eu faria ali mais talvez duas repetições. Talvez no máximo duas ou três repetições. E pra ti como é que ficou? Ali, na primeira, na primeira eu faria assim mais umas 3, 4. Mas na segunda eu já faria menos. Faria mais uma ou duas que eu dei aquela caprichada, né? É, aumentou o tempo sob tensão e gastou combustível, né? Não, show de bola. Só pra você perceber, personal, essas diferenças que tem. E também como que você pode, como a gente fez na elevação lateral, aumentar a percepção de esforço simplesmente aumentando o tempo sob tensão. Porque a gente não mexeu no peso. A gente não mexeu no peso nem no tempo de isometria. Que também a gente poderia fazer uma adaptação. Se a gente quisesse prolongar mais essa série, a gente poderia aumentar aí pra 12 repetições. Mas poderia fazer mais blocos com menos segundos, né? Tipo 3 blocos de 4, se a gente quisesse. Enfim, a gente poderia fazer alguma adaptação pra prolongar a série. Pra deixar a série com mais tempo sob tensão pra não mexer no peso. Mas pra essa última série, como é a última do nosso treino, do treinamento pra avançado, eu vou aumentar 2 quilinhos aqui. Então eu não vou aumentar 5, porque vai ficar pesado. E eu não vou conseguir. Só se fosse talvez menos repetições, mas do jeito que a gente propôs, não vou conseguir. Já sei que não vou. Não adianta a gente ser hipócrita. Vou tentar botar aquele 2 quilinhos aqui. Vamos lá. Agora, nós temos 12 quilogramas. E esses 12 quilogramas já vai ter um aumento de 20% no peso. Mantemos as mesmas 5 repetições com 5 segundos. Última série, desafio total. Então, vamos lá. Isso aí, perfeito. Excelente, excelente. Então, a gente nota que mesmo com o acréscimo de peso, a qualidade não diminui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, excelente. Começou no 35, foi até 20, tá 45, né? Isso. 45 segundos sob tensão. Então, deu pra manter a qualidade. Mas aqui também, eu acho que só faria mais uma ou duas. Ó, se a gente fosse transferir isso aí pra próxima sessão de treino, pra mim, Moacir, dá pra começar com 12 direto já. Dá pra fazer com 12. Entendeu? Aquelas duas séries anteriores já... Já não tem um estímulo assim tão adequado, a não ser que a gente ajuste repetição, ou ajuste quantidade de blocos, né? Então, dá pra fazer essa tentativa de arrumar isso. Vai tentar 12 também? Vou tentar 12 também. Vamos lá. Então, pra última é o desafio, né? Nós vamos tentar. É isso aí. Nós vamos tentar e manter a qualidade. Pelo menos 40 segundos sob tensão, né? Contando com os da isometria. Vamos lá. Show, encaixou. Começou no 15 lá. Começou no 15. Vamos lá. Foi acrescido aqui, 2 quilos, que resulta num acréscimo percentual de 20, né? Legal. Bem controladinho o movimento. Aí, segura. 2, 3, 4, 5. Bora. Show de bola. Vê que ele consegue sustentar em 90 graus. Ó, força concêntrica, força excêntrica, força concêntrica, excêntrica. Isso aí. Vamos lá, hein? Até o fim. Até o fim. Aí, segura. 2, 3, 4, 5. Show. 45 segundos sob tensão. Igualzinho a minha. Então, deu 35 mais os 10 segundos de isometria. Então, veja, personal, a gente conseguiu aumentar o peso. Aí sim, ó, trabalhamos com a estratégia de peso. Acrescentando o tipo de ação muscular como variável, que nesse caso foi a isométrica. Tempo, 5 segundos, para aumentar o tempo sob tensão. E também fizemos o ajuste do peso durante a execução, nos trazendo mais intensificação. Sobraria aqui quantos para ti mais também? Ah, aqui faria mais uma ou duas. Então, fechou. Ficamos dentro aí do parâmetro de prescrição. Nosso próximo treino é partir de 12 para frente. E se quiser trabalhar com pico de contração, quem sabe na próxima, a gente já pode fazer aí, ao invés de fazer 10 repartido em 5, 5, podemos fazer 12 repartido em 6, 6. Então, a gente intensifica também pelo volume, no caso de repetições, e pelo tempo sob tensão, que também é volume, mantendo os 12 quilos. Então, não mexe no peso, fica no 12, e aí vai progredindo. E assim vai evoluindo, melhorando, conforme a condição de cada indivíduo.